Fala, mas corre atrás Não precisa de desculpas pra justificar A falta de coragem que acompanha alguns Ser feliz requer coragem Não é pra qualquer um, é pra gente dispostar A enfrentar qualquer situação Me deixa ser feliz assim sendo quem sou Peço licença, eu tô chegando e vou que vou Na humilde, sem passar por cima de ninguém Respeito vem de berço E o tempo prova quem é quem Cada um vai atrás daquilo que convém Eu só não me conformo com quem vive sem Se quer correr atrás e agir de leve trás Tirar o sossego por prazer de quem encontrou a paz A falta de respeito que acompanha alguns Ser feliz requer esforço Sinto pena de quem não está contentemente Pra tirar vantagem e se sentir melhor Me deixa ser feliz assim sendo quem sou Peço licença, eu tô chegando e vou que vou Na humilde, sem passar por cima de ninguém Respeito vem de berço Respeito vem de berço E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem A atitude é pra quem tem Não dá pra comprar, não Respeito vem de berço Respeito muito, mas quem tem coragem Amor e fé no coração Nem deixa ser feliz assim sendo quem sou Peço licença, eu tô chegando e vou que vou Na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem de peço E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem Ei, ei O tempo prova quem é quem